Sempre Viveram No Mesmo Barco Foram Farinha Do Mesmo Saco Da Mesma Marinha Da Mesma Rainha Sob A Mesma Bandeira Tremulando Num Astro E Assim Foram Seguindo Os Astros Cortaram As Amarras E Os Nós Deixando Pra Trás O Porto E O Cais Berrando Até Perder A Voz Em Busca Do Imenso Do Silêncio Mais Intenso Que Está Depois Dos Temporais E Assim Foram Sempre Em Frente Fazendo Amor Pelos Sete Mares Inchando A Água De Alga E Peixe Seguindo Os Ventos As Marés E As Correntes E O Caminho Dos Gumpinhos A Trilha Das Baleias E Não Havia Recifes Nem Bancos De Areia Nem Temores Nem Mais Dores Não Havia Cansaço Só Havia Só Havia Azul Um Espaço Agrega E assim foram sempre em frente Fazendo amor pelos sete mares Enchando a água de algo e peixe Seguindo os ventos, as marés e as correntes E o caminho dos golfinhos, a trilha das valeias E não havia recifes, nem bancos de areia Nem temores, nem mais dores Não havia cansaço Só havia, só havia Azul espaço Não havia cansaço Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.